É isso aí família, sou o Eric Fernando dos Santos Lemos, tenho 20 anos, conhecido como MC Lemos. Vou contar um pouco da minha história hoje pra vocês. Então, tipo, minha infância foi bem aproveitada. Brinquei muito, fui muito arteiro também. Lembro que aos 9 anos minha mãe foi me buscar lá na delegacia. Até o delegado se impressionou com o tamanho da criança, né? Graças a Deus me acertei, curti bastante, joguei muita bola. Foi a infância maneira, bem aproveitada. Eu sempre tive dois sonhos, né? Que todo moleque de quebrada tem, que é ser jogador ou MC. E o que eu fiz? Eu pratiquei os dois. Eu treinava e escrevi um som. Dois anos na Bolívia jogando bola, lutando campeonato. Saí de lá, fui para o Palmeiras. Tive uma vira-volta na vida aí, mas no funk eu me acertei mesmo e achei os caminhos. Agora eu, minha mãe e meus quatro irmãos. Entendeu? Meu pai faleceu. Bem, mas tamo aí. A minha infância eu não cheguei a ver meu pai. Ele ficou 12 anos preso e nisso minha mãe na luta com cinco filhos. Quando ele saiu, ele ficou cinco anos na rua. Não deixou a gente desamparado. O que me chatiu muito é porque no começo ele não acreditava em mim. No futebol também não. Quando ele começou a ver o que estava acontecendo, como no funk, eu comecei a fazer os bailes. Aí ele teve vontade de ir num baile. Só que não deu tempo. Quando eu comecei no funk mesmo, comecei na quebrada, lançando umas prévias. Mais parça, tu não é mais criança, para pra pensar. Produzi o dia cantor, o problema é seu, e a 200 por hora, com as primeiras que eu lancei. Todo mundo falava que eu não ia conseguir. Aí foi onde eu vim para a Love Funk, que foi o caminho de Deus, né? Todos que falaram que eu não ia conseguir, quando eu vim na Love Funk, se impressionaram. E hoje estão muito mais impressionados por eu estar na Coa Zila. O momento mais difícil foi quando, tipo, eu estava começando mesmo. A mãe do meu filho já estava grávida. E muita gente falava, ah, mano, vai arrumar um trânsito, vai ter seu filho aí. Só que, tipo, eu mesmo não podia deixar meu sonho morrer. Porque eu não tinha mais segundo plano. Era isso ou era isso? Foi difícil porque no começo não estava tendo uma renda, ela grávida. Às vezes a gente precisava comprar umas coisas para o neném. E agradeço muito a minha mãe, que me deu uma força. Sim, hoje o meu maior sonho é poder comprar a casa da minha mãe. Poder criar meu filho com uma condição boa. É um conselho que eu tenho para dar para a molecada aí. Vai para a luta menor, estuda, entendeu? Não se ilude nessa vida. Porque se fosse bom, muita gente não teria morrido. Muita gente não teria perdido suas famílias, entendeu? E, tipo assim, se você tem um sonho, corre atrás, que não é impossível, não. Conta com Deus. É isso aí, minha família. Essa foi minha história de vida no portal da Condizila. Curte, comenta, compartilha. Mostra para o vizinho, para a tia, para a vó. E é nóis que tá. Fique com Deus.